O IPEM, com apoio da Polícia Militar, terminou nesta segunda-feira a primeira etapa da operação de apreensão de balanças importadas e falsificadas, iniciada na terça-feira, dia 23, em Caruaru e várias cidades da região. Foram três balanças apreendidas em Frei Miguelinho, nove em Vertentes, 21 em Sainharó, 18 em Belo Jardim, 11 em Lagedo, 13 em Cupira, 8 em Cachoeirinha, também 8 em Jupi, 5 em Tacaimbó, 13 em Agrestina, 2 em Ibirajuba, 9 em Toritama, 14 em Caruaru e o maior número em Surubim. Lá foram 25 apreensões. De acordo com o chefe regional, essas balanças não credenciadas podem ser facilmente alteradas e o consumidor acaba sendo lesado com prejuízos no peso dos produtos adquiridos. Como essas balanças não passaram por nenhum teste do Inmetro e ela não tem selo nem lacre, então essas balanças não oferecem nenhuma credibilidade para que seja utilizada em pesagem para o consumidor. Os equipamentos apreendidos foram levados para a sede do órgão em Caruaru. Os proprietários só poderão resgatar mediante pagamento de multas e ainda podem ser penalizados. Essas balanças todas elas se trouxerem, o CPF, os documentos, a nota fiscal, então eles são notificados e irão pagar uma multa que vai de R$ 100 a R$ 1,5 milhão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.